Música Meu nome é Alan Kilson, tenho 21 anos, sou um jovem agricultor. A minha realidade era partir para a cidade, a procura de autonomia. Mas isso mudou quando em 2001 começou a campanha de fortalecimento da agricultura familiar, onde aprendemos da agricultura e da natureza cuidar. Em 2010, era possível perceber o quanto a gente havia crescido. E veio o primeiro encontro de juventude. E começamos a nos organizar e a comissão de jovens pudemos formar. Em 2013, o Cemento do Saber veio com os fundos rotativos solidários, com os kits de viveiros de mudas e o kit de agricultura nos fortalecer. Começamos a ter autonomia, nossas ovelhas e galinhas pudemos vender. Antes, era só no roçada, mas a feira agroecológica agora já é nosso espaço. Já conscientizado, para fazer o roçado, sabemos que ali não precisa ser desmatado, como faziam nossos ancestrais. Somos jovens agricultores que lutamos pela agroecologia, sementes crioula e pela nossa autonomia. Somos jovens do Polo da Borborema. Segue a lutar, o terrapão de dignidade na construção do projeto popular. Somos jovens do Polo da Borborema.